O Ministério Público aqui de Goiás vai responsabilizar criminalmente quem não cumprir as normas para conter o avanço da Covid-19. Exato, esse é um assunto para a nossa repórter Tiara Castilho, que já está aqui conosco. Tiara, o que exatamente o Ministério Público pode fazer a esse respeito? Uma boa noite para você. Boa noite para vocês, boa noite a todos. Olha só, o Ministério Público avisou, gente, que a partir de agora vai sim indiciar, vai punir as pessoas que resolveram não obedecer as normas de sanitização, até para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus aqui no estado de Goiás. Mas essas cenas aí de aglomerações, muitas delas são do último fim de semana, que comprova que muita gente realmente não está dando tanta importância para o vírus que não para de circular. Somente aqui no estado de Goiás, mais de 370 mil pessoas já foram contaminadas e mais de 8 mil morreram por causa do novo coronavírus. Outra grande preocupação é com relação aos leitos de UTI para quem precisa fazer o tratamento mais intensivo da doença. Em algumas cidades, as unidades de saúde já não têm mais vagas e em todo o estado, mais de 90% das UTIs disponíveis para o tratamento da Covid-19 estão lotadas. Hoje, durante uma videoconferência, o Procurador-Geral de Justiça, Ailton Flávio Weck, afirmou que o Ministério Público do estado vai punir sim, de forma rigorosamente, a todas as pessoas e estabelecimentos que resolverem, então, desobedecer. Vamos ouvir aí o que ele disse. Não há espaço senão para responsabilidade e consciência. É o que eu mais peço a todos os senhores. E o Ministério Público atuará com todas as dificuldades, pelos sinais trocados que nós temos em todo momento, por aquilo que é tratado e depois não é cumprido. Mas nós vamos entrar e vamos atuar decisivamente, criminalmente, com base na lei de improbidade administrativa, com base nas multas administrativas, todas as providências legais o Ministério Público vai tomar. Uma boa notícia, né? Para quem se preocupa com a doença, para quem se preocupa com o outro. Então, a gente aguarda esse posicionamento, então, mais rigoroso do Ministério Público. E só lembrando, né, gente, a vacinação chegou, mas chegou apenas para algumas pessoas. Ainda não existe nem a previsão de quando toda a população será imunizada, para só, então, a gente poder viver aquele antigo normal. Danusa, Guilherme, volto com vocês. Tá certo, Tiara. Obrigada pelas informações. E é uma honra ter você aqui com a gente no TBC2, a Tiara que já está há alguns dias aqui na TV Brasil Central. E nós ainda não tínhamos nos encontrado ao vivo e nem nos bastidores, né? Eu chamo a Tiara de tiarão do meu coração. E eu chamo a Danusa de danuzão do meu coração. Muito obrigada, sua linda. Um beijo. Até daqui a pouco, viu? Até já, já.